E aí galerinha, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos fazer a análise completa da caixa de som Polyvox modelo 670T. Essa caixa de som aí que foi o último lançamento da marca, tem alguns recursos bacaninhas aí, até uma boa fidelidade de áudio, principalmente ali na questão dos graves, para quem gosta. Além de ter esse show de luzes e várias funcionalidades. Vamos então conferir cada uma delas. Passado aí alguns dias com essa caixa de som, chegou a hora de fazer a análise completa e dar o meu feedback para vocês, se vale a pena ou não estar adquirindo essa caixa. Galera, por esses dias eu utilizei vários estilos de música, utilizei ela bastante, tanto para poder testar também a bateria, dei uma passada no manual. E aí agora eu vim através deste vídeo, a análise completa trazer aí para vocês, tudo bem detalhado, inclusive as suas funcionalidades e tudo que ela tem a oferecer. A sua mesa superior, onde fica os seus botões de comando, aqui acima, vou apresentar cada uma delas. Muito bem pessoal, aqui são os botões de comando, onde fica todas as suas funcionalidades, só na parte de trás, que vai ter ali, digamos que a entrada, para você recarregar a bateria da caixa de som. Mas já já eu mostro a parte de trás para vocês. Bom, começando aqui acima com a entrada DC 12V, para você conectar uma bateria externa. Além disso, ela tem um LED indicativo de carga, quando você coloca para carregar, aparece na cor vermelha, quando ela estiver totalmente carregada, a cor vermelha irá se apagar. Entrada USB para você utilizar pendrive, entrada auxiliar, duas entradas P10 para você utilizar microfone, que temos o controle de volume da caixa. Ela não é escalonado, mas você vai girando aqui, e ali não tem fim, porém, quando chega no volume máximo, vai aparecer no LED abaixo aqui, que eu já vou mostrar para vocês, que é o display. Bom, um pouco aqui a mais abaixo, temos o botão EQ, para você trocar as equalizações da caixa, botão de LED, para você trocar os modos de LED que essa caixa de som tem, botão X-Best, para você ativar o modo grave, o reforço de grave, botão liga e desliga, para ligar é muito simples, vamos lá. Apertou, segurou, né? Muito bem, porque é apenas um toque, galera, ela vai trocar os modos, então aqui eu troquei as bolas. Trocou os modos, é apenas um toque, trocando para o modo rádio FM, olha só, outro toque vai para o modo USB ou auxiliar, é claro que tem que estar plugado aqui, no caso USB, para ele já faz a leitura automaticamente, deu outro toque, ele vai aí para o modo Bluetooth. Aqui na lateral, temos aqui, para você avançar para a próxima música, ou avançar a próxima estação de rádio. Opa, ele conectou aí, já faz automaticamente a leitura da música, quando conecta no Bluetooth, né? Então aqui, galera, avança a próxima música e também avança a próxima estação. Para você fazer a varredura das estações, você vem aqui no botão play e pause, só você acionar o modo rádio FM, vem no botão play e pause, e aí faz a varredura, vai salvar aí na memória da caixa de som, e aí você avança e retrocede as estações. Botão play e pause, e também para você ativar a função TWS, já que dá para você conectar duas caixas de som com essa mesma, do mesmo modelo, para poder proporcionar aí o som estéreo. Você aperta aí por cinco segundos, ele entra no modo TWS, vai procurar outra caixa de som, vai conectar as duas, e aí você entra com o seu smartphone ou seu dispositivo Bluetooth, para poder conectar e as duas tocar ao mesmo tempo, beleza? Aqui, retroceder a música e também retroceder a estação de rádio. Aqui acima, temos a empunhadura, onde você carrega a caixa de som, um local aqui onde você coloca um tablet ou um celular, lembrando que é curto, mas dá para você colocar ele em pé. Na parte de trás, vou mostrar aqui para vocês, temos a entrada, dois dutos de ar, e aqui a entrada de recarregamento da bateria. Lembrando que ela é bivolt, homologação da Anatel, esse produto foi fabricado no Polo Industrial de Manaus, construção em madeira, faz entregar a melhor acústica, melhor som, um grave mais legalzinho, né? Além de tudo, galera, ela tem aqui essa antena, que para mim é desnecessário, eu acho horrível isso daqui. Aqui, tomara que a Polyvox não faça mais caixas de som, que tenha essa antena. É claro, isso vai ser muito de gosto, galera. Tem gente que vai se sentir incomodado e outros não, mas eu acho muito feio isso daqui, ó. Mas é claro, quem utiliza a rádio FM vai ajudar aí na captação. Inclusive, ela fica melhor na captação quando ela é esticada, quando o fio é esticado para servir, é claro, como antena, né? Mas, se você não gosta de rádio FM, não utiliza e vai se sentir incomodado com esse fio, passa a tesoura aqui e tira isso daí, beleza? Aqui em cima temos o modelo, a questão ali do consumo, que é 60 watts. Segundo a marca, ela conta com 800 watts de potência RMS. O legal é que ela tem homologação pela Anatel e é fabricado aí no polo industrial de Manaus. Vamos aqui passando para a parte da frente novamente. Muito bem, aqui temos o LED indicativo, né? LED indicativo não, o display de LED, onde você acompanha as funções na caixa. Inclusive, temos ali, ó, o LED indicativo que está ativado no modo Bluetooth. Ali também mostrando que está no modo Bluetooth, né? E aí, galera, para você trocar as luzes de LED, muito simples. Você dê um toque, você apaga para quem não gosta. Outro toque, você acende. Aí vai trocando aí os modos de piscar. Olha só, são vários. Eu acho muito bacana esse show de luzes. Tem gente que gosta e tem gente que não. Lembrando que essa caixa de som, ela é separada em três vias. Temos o woofer, midwanger e tweeter. Midwanger para o tweeter, para o médio, tweeter para os agudos. E aqui os woofers para entregar aí bons graves. Inclusive, essa caixa de som arrasa nos graves, galera. Ela tem uma suspensão de espuma, né? Faz entregar aí um grave e até mesmo subgrave, bem bacana mesmo. Bom, agora aqui, galera, no modo equalização, ela aparece ali o modo classic, modo dance, esse aqui que eu não sei e o modo jazz. Galera, é o seguinte, neste método de equalização eu não achei nenhuma bacana. Utilizei vários estilos de música, até mesmo com esse tipo aí de equalização e eu não gostei de nenhuma. Todos esses daí, eu achei que realçou muitos agudos e perdeu muita qualidade, principalmente nos agudos e também nos médios. O grave sempre entregando um bom desempenho. Porém, aqui nos médios e agudos eu não curti no modo equalização ali pré-definida. Agora, quando você ativa o modo bass, olha lá, bass ativado, off, que é o bass desativado. Então, aqui você consegue, olha lá, acompanhar se está ativado ou não. Porém, galera, o melhor equalizador, que digamos ali, que seria o modo bass, uma equalização aí meio que escondida, né? Que é onde vai aí realçar um pouco mais os graves. Além de tudo, ele vai dar um pouco de quebrada ali nos agudos e também nos médios. É onde eu achei que ficou melhor ali a qualidade sonora dela quando é ativada aí o modo bass. Além de tudo, galera, o aplicativo da Polyvox que eles disponibilizam aí, ó, é este daqui. Você pode baixar aí tanto para Android ou iOS, requisitos mínimos aí para um telefone celular baixar o app e conectar com a caixa. Tem que ser ali versões acima de 4.4, Android e iOS acima de 7.0. E também na versão do Bluetooth, acima de 4.0, beleza? Menos que isso daí, você não vai conseguir baixar o aplicativo ou conectar com a caixa. E o aplicativo, ele é bem básico, galera, ele é bem simples. Tenta aqui para você ativar o modo Bluetooth, o modo som de onde você controla os graves, os agudos, o volume da caixa, tudo aqui manualmente. Inclusive lá no display aparece o volume que você está colocando, olha só. Aqui os equalizadores como Classic, Rock, Jazz, Pop e ali o equalização manual em 5 bandas. Assim, quando você ativa o modo Bass, o modo equalização ali, ele vai e acaba, digamos que você não consegue misturar as equalizações pré-definidas com o modo Bass. Se você ativar o modo Bass, ele vai desativar ali as equalizações pré-definidas que você colocou. Foi por isso que eu falei aí que o modo Bass é a melhor opção aí para você utilizar. Bom, e aqui temos o modo microfone, onde você consegue controlar o eco, o volume do microfone e o atraso do microfone. E também tem aqui o modo prioridade para poder a voz sua ficar de frente e a música de fundo. Essas funcionalidades de microfone você não consegue utilizar ali diretamente na caixa. Que eu acho que a Polyvox pisou na bola e poderia ter essas funcionalidades de microfone, já que ela tem duas entradas P10. Vai que a pessoa não quer baixar o aplicativo, mas ela quer utilizar a função karaokê, essas funções aqui de microfone. E ali ela não consegue acionar essas funções diretamente na caixa. Aí ela vai ter que ser obrigada a baixar o aplicativo. Mas enfim, beleza. Pelo menos tem essas funcionalidades bacanas que você consegue controlar aqui no aplicativo. Modo música aqui, onde você vai dar play ou pause, avançar, retroceder, você acessa a sua lista de música. E também ativar o modo aleatório ou também ativar o modo repeat através aqui de música. Voltando aqui, ali o timer, rádio FM para você controlar a questão das luzes, auxiliar USB. E no caso que ela não tem a entrada SD como está apagada aqui. Então o aplicativo você consegue controlar a caixa de som à distância como se fosse um controle remoto. Que é muito bacana, por mais que é simples o aplicativo da Polyvox. Mas pelo menos tem aí para poder conectar com a caixa de som. Bom galera, essa caixa ainda tem algumas outras características. Sendo ela aí Bluetooth 5.0. Na questão das dimensões, ela tem a altura de 63 centímetros. A profundidade de 27 centímetros. E também a largura de 27 centímetros. O peso dessa caixa de som é de 9,3 kg. Muito bem pessoal, conhecendo aí as características e as funcionalidades dessa caixa de som. Chegou a hora de fazer a demonstração de áudio. Para você que quer fazer a melhor análise, ter a melhor captação do áudio. Utilize fones de ouvido. Como de costume, vamos alterando aí de 50 até chegar em 70 e 100% do volume. E no decorrer do vídeo, eu vou ativando o modo bass. Só para vocês verem aí a diferença que dá da fidelidade de áudio dela. Ativado o modo bass e desativado. Beleza? Vamos então começando os testes. Utilize fones de ouvido. Curte o som aí. 50% do volume. Se, check it off, Galera. Nós vamos lá. Eu quero ver. Eu quero te preocupar hoje. Você não quer me saber. Você só quer se garantir que você está certo. I'm gonna be that one for another one Maybe then you know that I was that one I'm gonna be that one for another one I don't wanna feel you tonight Ah, vamos, vamos lá Vamos lá Vamos lá Desativando Ativando Trocão de música aumentando para 70% Do you believe me that I'm a lonely soul? I've been searching, always wanting more Can you hear me? Do you believe me that I'm a lonely soul? I've been searching, always wanting more Desativando monto-b наверное Etiquem Ativando monto-b MTC Now Música Trocando de música vai dançar você E aí E aí E aí E aí Don't stop 1, 2, 1, 2 I love you I love you 1, 2, 1, 2 É isso aí galera, vamos lá então para as considerações finais O que eu achei dessa caixa de som utilizando ela por esses dias Galera, é o seguinte Vamos começar aqui na questão da sua fidelidade de áudio Ela tem os seus pontos positivos e os seus pequenos pontos negativos Para ir 100% do volume, utilizando essa caixa com alguns estilos de música Ela tem uma leve distorção no volume máximo Como eu falei para vocês, ativando os modos equalizadores pré-definidos Ela fica mais distorcida ainda Perdendo fidelidade nos médios Não ficando tão clarinho E os agudos ficando muito craquelado Eu notei isso utilizando alguns estilos de música Quando você ativa o modo bass Para músicas que contém nem tanto grave Ela se sai bem Se a música estiver muito grave Você ativa o modo bass Os graves também acabam distorcendo um pouco E perdendo a fidelidade A pancada é forte, ela tem um bom grave Tem um bom subgrave Mas se você misturar esses dois Utilizando para músicas que contém muito grave E ainda ativar o modo bass Ela vai perder a qualidade O que eu posso falar para vocês É o seguinte No modo Para músicas que contém muito agudo Você pode ali, digamos que Reduzir o volume da caixa Colocando ali em torno de 90% Para poder dar essa quebrada Neste agudo Que acaba perdendo a fidelidade Que acaba distorcendo E também nos médios Você até consegue utilizar a caixa de som Com uma ótima fidelidade Com um som muito bom Utilizando ela em até 70% do volume Para você não notar ali Aquele som que vai distorcer Tanto nos médios e nos agudos Ela tem uma boa potência Uma potência muito bacana Uma boa fidelidade nos graves Os graves dela é o que mais surpreende Ela tem uma batida muito boa Uma batida muito forte Para a caixa de som deste porte Que eu me recordo Tirando ali algumas outras marcas Como JBL Essas outras marcas concorrentes Aqui no Brasil Deste estilo de caixa de som Eu não me recordo Uma que tem um grave legal Igual ela Tipo ali a Como que eu posso falar para vocês A Gradiente A Bombe A Outras marcas aí A TRC Eu não me recordo Outra caixa de som Que tem uma batida tão boa E tão encorpada Como essa daqui Para você que gosta de grave Ela está bem bacana Mas tem aí esse pontinho Que na minha opinião Poderia ser melhor Na questão dos agudos Talvez ali Na hora de colocar ali A assinatura sonora na caixa Poderia dar uma Digamos que uma melhor Equalização nos agudos E também nos médios Para ela não ficar Um pouco craquelado Mas sabendo utilizar Como eu falei para vocês Vai sair sim Entregando uma boa fidelidade Tanto nos agudos E nos graves E também nos médios Sabendo controlar ali Dependendo do tipo de música Isso também não vai ocorrer Em todas as músicas E sim De acordo com o tipo de música Que você vai utilizar Eu falo isso Porque eu utilizei Vários estilos de música Nos testes Da análise completa Então isso vai poder Digamos que variar No tipo de música Que você utiliza aí E também Sabendo utilizar Vai entregar assim Uma melhor fidelidade de áudio Só você saber dosar ali Digamos que No volume E também ativando O modo bass Ou não Beleza? Nas funcionalidades Bem bacana O modo No aplicativo Também é legal Por mais que é simples Mas pelo menos Você consegue controlar A distância Como se fosse um controle remoto Às vezes ali também Não é tão preciso Mexendo nas cinco bandas Manualmente Através do aplicativo Eu notei isso daí também Às vezes ele não tem Uma resposta mais certa Digamos assim Mas O aplicativo Tem ali as suas outras Funcionalidades Que servem para você Controlar a distância Que é bem bacana Inclusive O melhor ali Seria o microfone Que como ela não tem A funcionalidade Você quer utilizar O modo karaokê Você consegue controlar O controle de eco O atraso E o volume do microfone E ativar o modo Prioridade de microfone Galera Bateria dela 4.500 mAh Segundo a Polyvox No manual Fala que ela tem a duração Em 75% do volume Com duração de até 4 horas Porém A marca Polyvox Entrou em contato comigo Porque eu fiz um unboxing Primeiras impressões E a marca entrou em contato comigo Falando Jeff Olha Eu vi ali a sua análise E tal Eu queria Corrigir aí com você Falar com você E pedir desculpas Que a gente errou No manual O manual Não tem essa duração De 4 horas E sim 8 horas É o que eles prometem Em 75% do volume 8 horas E é claro Com as luzes de LED desligada Porque Essas luzes fazem com que A bateria descarregue Um pouco mais Fazendo os meus testes Como de praxe Aqui do canal Em 50 E em 100% do volume Galera 100% do volume Eu fiz os testes Com a luz desligada Para a gente ter ali Uma Uma Como que eu posso falar para vocês Uma coisa mais exata ali Do que a marca fala Que promete ali Então galera 100% do volume Ela chegou a atingir A marca de 4 horas E 2 minutos Um pouco a coisa assim Isso em 100% do volume E com os LEDs desligados Já com os LEDs desligados E 50% do volume Ela chegou a atingir A marca de 8 horas Mas isso em 50% do volume A marca promete 75% do volume Ela chegou a marca de 8 horas E 20 e poucos minutos É... Eu esperaria que seria um pouco mais Mas ao mesmo tempo A gente tem que levar em consideração Porque isso é de acordo Com o seu uso É de acordo ali Se a luz de LED está ligada De acordo com o tipo de música Que você vai utilizar Porque músicas Que contém muito grave É... Ela acaba descarregando Mais... Descarregando um pouco mais Forçando um pouco mais ali A... A caixa A fazer com que a bateria Vá embora Então Ficou-me digamos que Elas por elas Pode ser que chegue Essa marca de 75% Do volume dela É... 8 horas E pode ser que não Mas isso é de acordo Com o seu uso Isso pode variar Tanto para mais Ou para menos Mas pelo menos Eu faço esses testes aqui Para ver se bate Com o que a marca promete Ver ali se realmente Vai atingir alguma marca aí Que... Para vocês ficarem Digamos que por dentro E também Ficar por dentro ali Sabendo que pode variar Tanto para mais Ou para menos De acordo com o seu uso Galera É uma boa caixa de som Tem os seus pequenos pontos negativos E os seus pontos positivos É... Na questão do acabamento Ela tem umas rebarbas Que poderia ser melhor Na questão ali Do encaixe Mas isso Digamos que seria Para aqueles Que é um pouco exigente Para mim Se eu fosse comprar Estaria até de boa Mas Tem que melhorar aí Nessa questão Das rebarbas dela Né? Nas encaixes Das peças É uma caixa de som Com bateria legal Levando em consideração A sua potência Bem bonita Luzes com a... Com a batida ali De acordo com a música Ele pisca Ele... É uma caixa de som rítmica Que é legal Dá um charme a mais Muito bonita Tem ali um... Canais de três vias Né? Sendo ali os... Os woofers para médio Para os graves E o subgrave Medio... O medium range Para o médio E o agudo ali Que é para o... O tweeter para o agudo Tem boas funcionalidades Poderia ter ali A função trocar de pastas Que seria melhor Né? Uma função simples E eu não entendo Por que a marca Não coloca essas funções O aplicativo é legalzinha Assim Para você utilizar A distância E controlar Como se fosse um controle remoto Né? Tem boas funcionalidades Também na questão De duas entradas P10 Para utilizar instrumentos musicais Ou a função karaokê Entrada USB Poderia ter entrado Para cartão de memórias Mas beleza Bluetooth 5.0 Que também está bacana É uma boa caixa de som Com uma boa potência Display de LED E também tem até rádio FM Né? Se você gostou E quer comprar O link para a compra Vai estar na descrição É uma boa caixa de som Porém agora Resta você ir analisar Se esses pequenos pontos Digamos que negativos Vai atingir tanto Você ir na escolha De comprar ou não Ou se a maioria Dos pontos mais positivos Digamos que ela tem Que é inclusive Os graves Vai pesar um pouco mais Na escolha aí Para você comprar ela ou não Mas se você quer comprar O link para a compra Vai estar na descrição Beleza? E espero que vocês tenham gostado Os outros produtos da Polivox Que eu fiz análise Vai estar aqui na descrição Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Se não for inscrito E ativa o sininho de notificações Vou deixar aqui na descrição também Os grupos de oferta Para você que quer participar Tanto no Telegram No WhatsApp E no Facebook Onde você que quiser Economizar aí E comprar produtos mais baratos Eu sempre vou estar compartilhando Para vocês Nessas plataformas Beleza? E siga o canal Nas redes sociais No Instagram Facebook, TikTok Twitter Principalmente no Instagram Ali eu sempre dou spoiler Dos próximos produtos Que estão por virem no canal Deixe nos comentários abaixo O que você achou Sobre essa caixa Obrigado por ter ficado até agora Um forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo